Esta banda que não tem datas, mas é uma das menores bandas de flashback do Brasil Com vocês, Banda Vinil 78 Para a gente se encontrar, há uma ponte para nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém me vai impedir, não vai Quando homem e mulher se deixam levar, é fácil viver Mas há uma estação onde o trem tem que parar Tô na porta, mal, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode enfrentar o amor There's a story where she's waiting for the heart to die Go crazy here, just wanted you to close up the night With a love in a woman, and a love in a man There's nothing too precious to hold in The door is open for the door The door is open for the time when your heart reaches And a love in a silence of the keys we will burn I will call I will call when you're hitting the woman And a healing in a life And a love in a silence of the keys we will burn Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.